Simone Leilani Ela vai te seduzir até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa um veneno essa menina Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa um veneno essa menina Oh, 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 oh Perfume importado, ela tá causando Sapato 36, andar de salto provocando Com jeito de menina, atitude de mulher Ela faz cara de rica, é isso que ela quer É que ela se garante toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica em cima, ela não dá moral Ela vai te seduzir, até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigoso, não venena essa menina Faz cara de rica, cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigoso, não venena essa menina Oh, 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 oh Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa um veneno essa menina Faz cara de rica, faz cara de rica Faz cara de rica, faz cara de rica Faz cara de rica